Oi, gente! Hoje vamos falar sobre Zona Morta, a Hora da Zona Morta. Eu tô louca pra ler esse livro, fica a dica pra quem quiser me presentear, do Stephen King. Eu vi o filme recentemente com o Christopher Walker, ele é o protagonista, e é o Johnny, um professor que sofre um acidente e fica em coma por cinco anos, e acorda com um poder paranormal de prever o futuro ou, segurando a mão das pessoas, ele prevê o futuro ou ele enxerga o que aconteceu. Então, de primeira, eu quis ver esse filme por ser baseado em um livro do Stephen, porém também tem o Christopher, tem o Tom Skerritt, que eu gosto, e tem o Martin Sheen, que eu gosto também. Hoje a gente tá com a Sophie aqui. E a gente resolveu ver. Eu, minha família, a gente viu o filme, gostei bastante. Porque depois acontece que eu fiquei com muita pena, Johnny, porque ele começa a meio que enlouquecer, porque a mulher deixou dele pra ficar com outro cara, e ele vê as coisas e não consegue fazer nada, e o sargento, que é o Tom, tenta pedir ajuda e tal dele pra solucionar alguns crimes, mas fica um negócio meio difícil, né? Então, acontece assim um monte de coisa, e ele ficou sem os movimentos, ele teve que ir se adaptando até conseguir voltar a caminhar, e daí ele ficou também mancando, assim, uma tristeza só de ver, sabe? Mas acontece um monte de coisa, e ele soluciona todos os casos, assim, super legal. Ele, no final, tem um final surpreendente, que eu não queria que fosse assim, mas como é um livro baseado do Stephen, já era meio que esperado. E eu procurei esse livro, ele não é muito grande, tem... Só que o problema é que é caro. Todos os livros deles são meio carinhos, né? Então, esse também é caro, é uns 60 e poucos reais. E eu gostei, gostei bastante. Eu espero que vocês assistam esse filme. É um filme, assim, teoricamente rápido, não é um filme tão demorado, porque isso ajuda um pouco, né? Porque, às vezes, eu, pelo menos, não quero ver um filme de duas horas e meia, porque eu não sei se é bom. Então, eu fico meio na dúvida, né? Então, tá. Tchau, gente. Dá tchau, Sophie. Tchau!